Método Fan Art, nele você vai aprender a desenhar seu personagem favorito de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. E aí Darlings, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Galera, se liga aí que hoje é mais vídeo de Darlene The Franks, eu sei que vocês amam esse anime, né? Eu me esforço para trazer o melhor conteúdo para vocês e eu trouxe uma enquete no canal perguntando que vídeos de Darlene The Franks vocês querem que eu trago no canal. E o inscrito Alpha, né? Deu uma dica muito boa, salve Alpha, né? Deu uma dica fantástica perguntando assim, se tiver a segunda temporada de Darlene The Franks, uma continuação, quem seria o vilão dessa obra? Eu sei que muitos já tem uma ideia de quem seria, o outro tem outras especulações, mas a gente vai dar umas ideias, a gente vai teorizar um tiquinho aqui da nossa opinião, quem seria o próximo vilão se tiver a segunda temporada de Darlene The Franks, né? Eu espero que esteja em breve, né? Vem até uma continuação, mas quem seria o vilão deste anime fantástico? Para você saber disso, você vai ter que se inscrever no canal, deixar aquele like, isso me ajuda pra caramba, né, galera? Isso me dá aquela força e deixa aí embaixo nos comentários qual vilão você acha que seria o próximo vilão da próxima saga. É óbvio, né? Se é a segunda temporada da próxima saga. Ai, que burro, dá zero pra ele. Vamos embora o que interessa. Galera, a gente sabe que tem vários vilões, talvez você não notou, mas teve vários, basicamente, vilões, dentro desses 24 episódios que tiveram do anime, né? Teve Doutor Franks, teve os Rins, o Papa, teve a Princesa do Rossauro, fora as polêmicas de algumas coisas que rolou no anime ali. Mas bora o que interessa. Primeiro que a gente vai olhar o Doutor Franks, né? Se ele poderia ser um vilão pra próxima saga. Galera, o Doutor Franks, não sei se você notou, ele acabou morrendo. Ele não está vivo. Então, aconteceu um incidente ali, tal. Ele já era bem idoso, ele não tinha uma vida eterna. Ele citou isso no anime, que ele não teria vida eterna. Então, com certeza, o Doutor Franks não estaria. Independente se fosse o final do mangá ou o final do anime. Porque o final dos dois foi diferente, né? No final do anime, a gente viu que Hiro Zero Two ainda estão vivos. E a gente viu que no mangá passaram milhares de anos ali. E eles reencarnaram. Então, o Doutor Franks está cortado dessa lista. Poderíamos fazer uma teoria que ele sobreviveu, que ele fez alguma coisa. Sim, ele poderia ser um vilão ali. Mas, na minha opinião, não. Ele nem tinha mágoa da Zero Two, nem nada. Ele simplesmente era um cara meio lunático. Porque a mulher que ele amava morreu. Ele queria fazer experimentos, tal. Ele é louco. Mas, ele não era meio um cara do mal. Ele fez coisas ruins, mas ele não era um cara do mal. O segundo vilão dessa lista, né? Vou falar do Papa. Lembrando, eu não estou falando da forma dele alienígena, não. Estou falando daquele que estava na Terra mesmo, junto com aqueles amiguinhos dele ali. Pessoal, eles foram extintos ali. Eles morreram. Não sei se você notou. Eles foram destruídos ali pela Princesa Rossauro. Depois, a Zero Two foi e acabou com tudo ali. Então, eles não estão vivos. Pelo menos, aquele Papa original. Não, eles poderiam fazer alguma teoria onde ele, sei lá, conseguiu sobreviver. E sim, ele poderia ser o vilão das próximas temporadas. Mas, eu acho que esse vilão, sei lá, eu não curti muito ele. Eu acho que eles não apostariam muito nele. É um vilão muito paia. Na minha opinião, prefiro mais o Dr. Franks, a Princesa Rossauro. Qualquer um aí do que ele. Então, na minha opinião, o Papa não apareceria. Poderia um daqueles ter sobrevivido, um remanescente? Sim. Mas, eu acho que aquela parte do Papa não apareceria. Nem na continuação do anime, nem do mangá. O terceiro vilão também, que aí eu já acho que já começou a melhorar a coisa, seria a Princesa Rossauro, né? Ela é uma vilã fantástica que não foi aproveitada no anime, no mangá. Ela foi muito mais aproveitada, apesar que a luta final foi ridícula. Mas, a Princesa Rossauro, sim, poderia aparecer. Eu acharia muito legal que ela fazesse uma pontinha, tal. Mas, ela morreu tanto no anime, como no mangá. No anime, ela morreu, né? Pelo vírus ali, acabou morrendo. No mangá, Hero Zero Two, atravessaram ela no meio, com aquela estaca ali. Então, não tem chance dela estar viva. Sim, eles poderiam fazer um clone dela. Eu acho que seria legal, tipo, sei lá, esclonar-se ela. Mas, se fosse um clone, seria basicamente a Zero Two novamente, né, galera? Então, ficaria meio estranho, tudo. Eu acho que a Zero Two já é um clone dela, então, questão de clone, não teria. Questão de até sobrevivido, acho que meio improvável, tal. Poderia se recompor, tal. Poderia, galera. Mas, eu acho que não seria legal. Agora, se aparecesse ela, eu acharia muito legal. Seria mais interessante a gente ver se ela, tipo, no anime, né? Porque no anime, passou milhares de anos. De repente, ela aparecia, tudo, né? Ou no mangá, eu acho que não. No mangá, já foi legal o jeito que ela morreu. Eu acho que ela não deveria aparecer. Agora, o mais provável vilão e o vilão que realmente prometeu voltar foi os Vins, né? Aquelas criaturas. Não sei se você notou, aquelas criaturas ali foram destruídas pela Zero Two, mas não todas, galera. Eles prometeram voltar pro planeta Terra depois de milhões de anos e acabar com a raça humana. Isso foi citado tanto no anime como no mangá. Então, eles foram vencidos. Na verdade, a Zero Two Hero acabou com eles, basicamente, tudo no anime. Então, eles foram lá, destruíram o planeta deles ali, destruiu tudo. Mas, ficaram vários remanescentes. Várias criaturas daquelas estão espalhadas pelo universo. Então, eles poderiam se juntar novamente, né? E tentar se infiltrar e acabar com a raça humana ali com a população novamente. Então, sim, esse é o vilão mais provável. Por quê? No anime, eles prometeram voltar e ferrar com tudo. Então, com certeza, será um vilão se tiver uma continuação essas criaturas. E na segunda temporada, com certeza, Hero Zero Two ou quem for lutar contra eles, vai acabar com eles definitivamente. Porque eu não aguento mais esses alienígenas, galera. Todo anime tem que ter alienígena. Eu acho que desnecessário. Galera, então, esses são os quatro vilões que aparecendo na saga. Eles podem reaparecer se tiver uma segunda temporada. Esse tem grande chance. Espero que somente o Vince ali, que realmente foi citado, apareça. Mas, também, não seja o vilão principal. Espero que seja um vilão humano dessa vez. Uma treta mais, assim, psicológica. Seria muito mais legal. Tivesse luta de robô, tivesse outras coisas, sim. Mas, eu queria que fosse um humano dessa vez. Eu acho que chega de alien, chega de criaturas debaixo da terra. Acho que seria muito mais legal. Se for o final do mangá que o autor for continuar, eu espero que os dois estão vivos, né, galera. Eu espero que sejam os Vince e algum membro ali envolvido com essa criatura. Talvez um dos amigos dele seja infiltrado. Seria mais legal. E se for o final do mangá que os dois reencarnaram, galera. Seria muito interessante, pessoal, no decorrer do anime ali, se baseasse nisso. Que no final ali, abrisse uma cápsula. Sabe aquelas cápsulas que a pessoa fica ali, passa milhares de anos ali, e a pessoa continua viva? É, tipo aqueles filmes de ficção científica. E saísse um dos amigos de Hero Zero Two. Porém, agora, tipo fosse um vilão, sabe? Que ele ficou todo esse tempo esperando pra fazer alguma coisa com a reencarnação deles. Seria polêmico pra caramba. Eu acho que seria muito legal, né? A gente podia fazer algumas suposições. Qual personagem seria, então é uma ideia, né? Então tem muita ideia legal pra ser o próximo vilão, galera. E você, você acha que quem pode ser o vilão da próxima temporada? Você acha que pode ser o Dr. Franks? Pode ser a Princesa Rosauro? Os Vince? Você acha que pode ser algum dos amigos deles? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Quero saber. Ela é muito importante pra mim. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima o quê? Valeu!